E agora ela, né, que com a sua banda conquistou o coração e a cidade, né, talento enorme, e ela tá cantando de tudo, até Chorinho, eu vi ela cantando um videozinho, ela cantando Chorinho, a primeira roqueira pra cantar Chorinho. Você tem que haver com o senhor fazer isso, né, e ela assigna a boa tradição das cantoras que são versáteis, são comprometidas em fazer a música de qualidade. Então, sem mais danão, é da Nafandos, que tirou o segundo lugar no festival, o primeiro aí do... Apertou-se, o Paulo Dini! Boa noite! Aplausos Aplausos O que eu ouvi Rodrigo Aplausos 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 O preto, o pobre, o escoante, o maluco é Sozinha, rodinha, sem motocicleta Pessoas, seus papais, carona, vista a noite É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal É bom enxerga, cachorro, os humilhados não passem com o seu jornal Não passem com o seu jornal Meu corpo cai dois a rodar E a solida das pessoas De mim se sai A violência da noite E o mundo que nunca se mudou a paz Que a minha mãe e 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 o outro 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 me dá Um beijo em frente Doce jovens coisas Doce jovens policiais Com o vento seu E o outro outro me dá A suaabilidade Quins deram A minha mãe e a minha mãe E o outro outro me dá Um beijo em frente A suaabilidade A suaabilidade Mas eu não tô interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Olho pra casa do teu olho, já me engano, anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Valeu!